Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Município e Governo do Estado realizam concurso de moda inclusiva de Tupã. Vereadores apoiaram. Confira a pauta da sessão legislativa desta semana. Atletas femininos do Tupã Basquete são homenageados por conquista inédita em campeonato interestadual. Projeto Guri Polo de Tupã abriu inscrições para turmas do segundo semestre. E você vai conferir também vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Foi realizado na quinta-feira dia 14 a décima edição do concurso Moda Inclusiva organizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Tupã e apoio da Câmara Municipal e entidades ligadas aos deficientes de Tupã. Nós acompanhamos o evento que contou com a presença dos vereadores Meireles e Eduardo Edamitsu representando a Câmara Municipal. As imagens são do cinegrafista Cláudio Emir Lima. Tupã sediou durante o Quinta com Arte a décima edição do concurso estadual de Moda Inclusiva realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Entidades ligadas aos deficientes em Tupã e apoio da Câmara Municipal. O objetivo do evento é proporcionar a inclusão por meio da confecção e escolha de roupas adequadas às necessidades específicas de cada deficiente. No início, os organizadores falaram sobre o evento e a satisfação em Tupã sediar uma etapa do concurso de Moda Inclusiva. A Tupã está participando da décima etapa deste evento tão importante e que faz com que as pessoas que pensam moda, que desenham moda, possam pensar roupas para pessoas com deficiência. O vencedor do trabalho aqui em Tupã vai para São Paulo no final do ano, num concurso internacional. Então é muito importante sabermos que Tupã está preocupado com as suas pessoas com deficiência. A gente acha que vestir-se é um ato tão corriqueiro. Para a gente é corriqueiro, para a pessoa com deficiência não. O que nós queremos é que as pessoas tenham no seu guarda-roupa, ela possa abrir o guarda-roupa, pegar a sua roupa e vestir-se sozinha, sem auxílio de ninguém. A gente luta para que todo mundo tenha a possibilidade de escolher as suas próximas peças, tenha mais autonomia e também resgate alguma autoestima que pode ter sido deixada pelo caminho. Então é muito importante quando a gente encontra nesse trajeto, nesse caminho, municípios que abraçam o evento e tomam como próprio. Então eu espero que Tupã tenha gostado muito e que continue também com ações nesse sentido. Não me diram esforços para fazer desta noite, deste dia, já que o evento vem desde a parte da tarde, fazer disso um grande evento aonde, queira ou não, levará o nome de Tupã a mais uma etapa, a décima etapa da moda inclusiva no estado de São Paulo. Representantes do Executivo e do Legislativo também acompanharam o evento. Nós sabemos que temos algumas limitações, mas tem uma equipe que trabalha bastante, uma equipe que realmente trabalha, batalha, que veste camisas da cultura. É muito importante mostrar todo esse trabalho, onde nós temos várias pessoas envolvidas, assistentes sociais, a Secretaria da Assistência Social, a PAI, a Vida Iluminada, muitos projetos importantes da nossa cidade que mostram a importância da inclusão. E a gente vê a alegria naqueles que estão desfilando, nas nossas crianças, o brilho no olho de cada um realmente é muito emocionante. Moda inclusiva é autonomia. Moda inclusiva é você dar aí a liberdade, dar à democracia o direito de poder escolher. E a gente fica feliz quando realmente o estilista entra dentro da vida do outro e realmente mostra, através da sua roupa, aquilo que está sentindo. É o primeiro ano que vem estar realizando, junto com a Secretaria de Estado, este evento, valorizando as pessoas com deficiência e trazendo a inclusão dessas pessoas no nosso município. Eu tenho de lembrar também, está convidando a população, que no dia 22 nós temos a Passarela da Igualdade na PAI, a partir das 19 horas. Tupã já vem fazendo esse trabalho junto com os alunos da PAI para a inclusão social. Antes do desfile, houve a apresentação de músicos locais. Música E algumas músicas foram executadas pelo coral de deficientes visuais Vida Iluminada, mantido pela Unimed de Tupã. Música Em seguida, o desfile, que escolheu uma pessoa de Tupã para representar o município nas fases seguintes do concurso. Música Este evento de moda inclusiva a um concurso é importante, pois coloca no foco das ações do município as pessoas com deficiência e de uma maneira positiva, mostrando que a moda também pode e deve ser inclusiva. Oferecer condições para que as pessoas que têm alguma deficiência possam receber as suas roupas, comprar, adquirir, de acordo com as suas necessidades. Parabéns pela iniciativa e pela vencedora também. Foi a dona Nobuco, que nós conhecemos aqui de Tupã, a vencedora e que vai representar a cidade de Tupã nas próximas etapas. Confira agora a pauta da sessão legislativa desta semana. Na pauta desta semana, entrada de projeto de autoria do vereador Capitão Neves, que confere o título de cidadão tupãense ao senhor Dito Oliveira. Outro projeto que confere a medalha Luiz de Souza Leão ao cidadão tupãense Fred Rodrigues, de autoria dos vereadores Ribeirão e Ninha Fresnedda. Deram entrada na casa 23 indicações dos vereadores, com pedidos à Prefeitura, secretarias municipais e órgãos públicos, além de convênios e parcerias com os governos do Estado e Federal. Na fase das moções, foram apresentadas 13, todas de congratulações. Foram apresentados dois requerimentos. Um do vereador Paulo Henrique, solicitando informações sobre os atendimentos prestados pelo Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, Cris. Outro de autoria, do vereador Charles, requerendo informações sobre implantação de acessibilidade das obras que estão sendo executadas, bem como da acessibilidade dos prédios públicos municipais. Na ordem do dia, para discussão e votação, três projetos. Um do vereador Capitão Neves, que institui os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. Outro que institui a campanha de estímulo ao cidadão da saúde mental e bem-estar, denominada Janeiro Branco, no município de Tupã. Este, de autoria do vereador Eduardo Edamitsu. E mais um projeto de autoria do vereador Capitão Neves, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção em Tupã, nas placas de atendimento prioritário, do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falar sobre seus trabalhos parlamentares. Nós levamos até você a pauta para que você entenda como é a tramitação de uma sessão legislativa. Do início, as votações, a utilização da tribuna, os projetos que estão entrando e depois sendo votados na Casa Legislativa de Tupã. Lembramos que as sessões são realizadas todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite, e você acompanha ao vivo pela TV Câmara de Tupã. E nós vamos ver depois no intervalo. Atletas femininos do Tupã Basquete são homenageados por uma conquista interestadual. E também o Projeto Guri Polo de Tupã já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Voltamos já. Tupã Basquete